Fala aí pessoal, voltando então aqui com a série do AirVest Moon Back to Netery galera Vou deixar até o cachorro aqui dentro hoje porque amanhã vai tá chovendo mesmo Então vou ter que colocar ele pra dentro de novo, então mandando Vou deixar ele aqui dentro preso Então é isso, então pessoal vamos começar então o primeiro dia da primavera E aí Pupro, já conversei com você né Ok Tome isso Vamos ver o que vai rolar na TV Uma trama, chuva, a gente já teve isso Vindo na fazenda, fazenda na Fran, sim Jimmy Eu plantei algumas sementes, mas o chão não parece estar diferente de antes, por quê? Você lavrou o solo antes de plantar sementes? Ah, você quer dizer eu posso apenas espalhar sementes pelo chão? Eu não posso Claro que não, as sementes apenas precisam ser no lugar que você lavrou com a enxada Você não poderá lavrar se houver algum caminho Você precisa cortar a grama com a foice, quebrar as pedras com o martelo Cortar os galhos com o machado ou tirá-los do caminho com as mãos Ah, eu não sabia disso Boa Caligrafia Feliz ano novo a todos Hoje todos os nossos existentes usarão seus pincéis para fazer a caligrafia pela primeira vez no ano Vamos todos começar Todos estão esfregando seus bastantes tintas em suas pedras E tinta para fazer tinta, caramba Estou confuso, uma pessoa trouxe tinta nanquim para usar Bem, parece que todos terminaram de fazer suas tintas Exceto o que trouxe tinta nanquim Então vamos começar a caligrafia agora Parece que todos acabaram Vamos dar uma olhada no que todos escolheram escrever Vamos começar com... Ah, vá se lascar, velho Meu Deus, quanta coisa Então vamos lá Temos as flores Isso aqui Acho que isso aqui eu não vou usar hoje Vou tentar não usar isso E o que mais, o que mais, o que mais aqui Espero não usar isso Vamos lá, hein, galera O dia hoje vai ter que ser rentável Opa, o meu avacinho está aqui já, de boa Então já vou poder plantar algumas coisas Ok 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 Nice E very nice O mais difícil vai ser eu plantar as flores Isso vai ser complicado Então vamos começar plantando vocês Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Ok Agora vocês Acabou, né Agora vamos começar com a plantação De... Batata Vai ser aqui Tem mais quatro Espero que não tenha nada ali pra baixo Ok Esse vai ser o dia, tá, galera Daqui pra frente Vai ser plantar Pá Putz, velho Vai faltar dois Mas eu vou... Fazer pra cá Ok Ok Vamos plantar esses dois aqui Nice Agora eu preciso fazer as dez plantação de... De flor Que vai ser aqui pra baixo A de flor eu estou ferrado pra fazer, velho Caramba Cada um desses eu planto Não, eu estou ferrado Ok Ok Eu preciso fazer cinco vezes isso aqui, né Ok Isso, animal O bom é que pelo menos essas flores aqui A hora que elas florescerem, velho Eu não vou precisar fazer mais nada Ok Ok É, a primavera vai ser... Esse é árvore, ó, gente Principalmente pra fazer tudo isso aqui, velho Nossa, ele já cansou, velho Ok Ok Bom que amanhã eu não vou precisar molhar quase nada Então eu já vou fazer o seguinte Amanhã eu vou dar um trato... Ah, já caiu Já caiu, abandona Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra molhar sozinho Que hoje ele fez bastante buraco também, né Virou meu dinheiro, alguma coisa? 22 mil? Eu acho que não, né Eu acho que ele veio receber onde sim, velho Muito bom Muito bom Agora sim a gente vai começar a ter lucro na... Na fazenda Eu vou... Vou dar uma descansada na... Na fonte antes de... Me cuidar dos animais, velho Porque eu tô achando que ele vai cair, velho Não vai ser uma boa fase de cair, não Eu já aproveito e pego as coisas que tem lá E vou guardar tudo Nice Tudo cuidado Tudo feito Ok Muito bom Muito bom Muito bom Ok Normalmente é um... Um e quarenta, né, velho Primavera Primavera chegou Tá bom Vamos passar Vou pegar os negócios ali Eu vou chegar um pouquinho atrasado assim no evento Só um pouquinho atrasado no evento Mas acreditou que não dá nada Faltou cuidar dos meus bichos ainda, velho Não tem nem esquema de eu cuidar com eles com esse monte de coisa na mochila Amanhã o que eu vou fazer? Eu vou cuidar deles Venho, pego essas coisinhas aqui Pai bola E eu acho que eu acho que é só meu dia, né Tem que molhar as coisas ali no... Não vai ganhar nada Isso é bom que eu já plantei tudo também, né Só falta realmente... Começar a molhar essas coisas e ganhar dinheiro Aí eu começo a molhar já de manhã Passo ali Deixo... Descanso um pouco A hora que for pegar as coisas na montanha E assim vai, né Ok Temos bastante coisa já também Florzinha da Primavera Vamos voltar nessas coisas já também agora, né Principalmente o sino, velho Ai, esse garoto Vamos lá, pô Cuidar das... Das nossas vaquinhas Espero que dê tempo em dançar com a púlpura, velho Ok Ah, depois eu pego as coisas de vocês Será lista? Muito bom humor Amaiada também Muito bom humor Tá feliz Então, todo mundo bem humorado, pelo menos Ok Ok Amanhã já nasce também mais um Mais um, velho Mais uma vaca Meu Deus Ah, mano Deixa eu cortar o pelinho dele Boa, garoto Boa Boa Beleza Beleza, estão todos cuidadas Beleza Ok Muito bom Muito bom Muito, 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 muito bom Eu não Eu não vi se eu recebi Ah, minha plantação de grama, velho Aí, pô Aí, pô, não podia estar grande já Poderia, né Poderia, né Mas eu recebi ela no dia 3, né Então, provavelmente, acho que é no dia 3 que ela cresce Vamos ver se eu recebi... Não, vamos pro festival Depois amanhã eu peço e recebo cartas Amanhã vai ser dia de ler cartas Espero que a pupui esteja lá ainda, velho A pupui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Serião, mano Que não vai rolar nada Serião, velho Eu acho que tem que ser mais cedo, né, mano Nossa, que bela merda Não, velho Ah, eu vou tentar passar, então Com o pessoal do boteco Era me dançar com a púrpula, velho Não era me ter feito isso Ah, prometo que o ano que vem eu danço com ela, galera Infelizmente, esse festival vai ficar pro ano que vem Que bela merda Era que eu faço umas merda Eu não sabia o que tinha que ser exatamente Porque todos os feriados eu cheguei atrasado, não dá nada, velho Esse aqui eu cheguei e fodeu Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Seis horas da tarde, dê seis horas da tarde Fuck Seis horas da tarde rolou aqui, né Vamos passar aqui com os caras Ah, bebida tem um gosto ainda melhor Quando se bebe com outras pessoas Quer uma bebida? Claro, vou beber Uou Ei, venda-me bons produtos esse ano novo Ok O que você tá fazendo aqui? Não tem nenhuma garota com quem você queira dançar? Teteria, mas... Sabe, né, eu fiz merda Ih, é minha esposa, né Mais uma Nossa, eu vou ficar loucão, velho Ah E aí, Duque, já deve tá loucão Nossa, mano, eu já bebi pra cacete, velho Beleza, então rola alguma coisa aqui pra cima Não Puta, cara, eu deixei ela sozinha, mano Que mancada Mais um Bom, já conversei com todo mundo, né Beleza Então fizemos merda no primeiro dia do ano Mas está bom Espero que eu não tenha perdido o coração com ela, velho O nascimento deve ser hoje O nascimento da vaquinha, né Vai ser hoje Delalice teve um filhote Ele precisa de um nome Esse aqui vai ser um fanhoso Fanhosa Não sei Não deu vontade de escrever fanhosa Caraca, velho Caraca, velho Grande Ok Espero realmente que não tenha perdido o coração com ela Não, não perdi Ainda bem Ela deve estar cansada com alguém lá, velho Com o Rick, sei lá Mas a merda foi grande Chega aí, cachorro Pega a bolinha Vai, cachorro Eita, caramba Vai lá pegar Boa, cachorro Beleza Muito bom Tem três bolinhas Não sei porquê Então vamos começar realmente A primavera Manhã teremos sol Que é uma pena Prefiro Chuva agora Eu plantei algumas sementes Mas elas desaparecem Ah, putz Vai começar a diminuir, velho Bom dia Vocês estão sonhando comigo, amor? Toma Obrigado, amor O próximo festival É o festival da deusa da primavera Onde eu vou acompanhar ela Para dançar O cara bateu aqui embaixo Pessoal Não sou eu Olá E aí, Barley Isso pode parecer inesperado Mas seu cachorro é um macho Certo? Sim Por que nós não preparemos um encontro Entre nossos cães? Ok Que bom Então posso levá-lo para o nosso rancho? Na verdade nós deveria vir junto Caramba, velho Tá um ventão Mais um ventão aqui Essa é a nossa cadela, Hannah Parece que eles se dão bem Ok Eu posso voltar para minha casa? Ah, já estou em casa Boa Vamos ver aqui Eles mandaram Feliz Ano Novo para mim E eu não vi Beleza Feliz Ano Novo E pense de novo este ano Para melhorar a si próprio E não faça nada Que se apenda depois Saibara Oi, Gui Feliz Ano Novo May Feliz Ano Novo Obrigado por brincar com a May Barley Feliz Ano Novo Nós trabalhamos duro Para proteger o vilarejo Cuidar de uma fazenda Também é um trabalho Trabalhoso Vamos Faça o melhor Thomas e Eris Feliz Ano Novo Vamos trabalhar duro este ano Você na fazenda e ano vinhedo Cliff Feliz Ano Novo Por favor, visite nossa loja Do coração do varejo Jeff Feliz Ano Novo Boa sorte este ano Mana Vamos viver juntos algum dia Duque da vinharia Tá bom Coloca, pôr Farm não mandou Feliz Ano Novo para mim, hein, mano Nem a Karen Putz Preciso fazer mais amizades este ano Ok É mais eu dar um presente de aniversário Para eles Ganhar os festivais E aí no final No ano que vem Eu acho que eu vou Receber bastante cartas Ok Bom que já está tudo plantado Falta só Começar a nascer agora Ah é Descongelou meu lago Né, velho Deixa eu jogar meus peixes ali Ok Ok Não 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 O cara não conseguiu pegar os produtos Ontem Ok Ok Acho que eu não vou colocar nenhum bicho Para Ficar plenho agora Tentar fazer um dinheiro Grande agora Com os bichos Só com a produção deles De leite e de uva Fora as coisas que eu plantei Tá aqui o 7 Nice Ok Ok Acho que mais ou menos no dia 8 Dia 10 A púlpura vai começar a falar Que está enjoada Velho E aí a gente vai começar a fazer as partes da criança Que é bem legal também Bem legal mesmo Vamos lá ver se está meu cachorro depois Eu ainda não melhorei meu martelo Com o estágio final dele Preciso fazer isso Ok Josefina Doralice O chão Maiada Pô Chão maiada Isso é chato Hein Dole Sai maiada Mas que coisa A mimosinha A fanhosa Caramba Deve me chupacas Hein velho E o toquinho Já cuidei né Já cuidei né Então vaza Mas dois dias é só joquina Agora a gente tem 10 Dez bicho Dez bicho Ok 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 Caramba velho O que será que tanto cara está batendo Ok Tudo cuidado Vamos fazer uns queijinhos aqui Opa Mais uma né Dois queijo M E dois queijo L Cuidaremos do cavalo para o último Eu acho que amanhã Que ele vai vir falar do meu cavalo Então velho Não falou ainda Oh Para de bater aí Ah vai sair no vídeo Beleza Aí pô A gente tacou o máximo de coração Com a gente Então tá de boa Ok Eu vou começar a preparar um terreno Velho Por causa que eu vou Vou plantar mais gramas Eu quero cortar aquela Preciso Eu preciso cortar essas pedras Cortar não Quebrar essas pedras Velho Eu necessito quebrar essas pedras Nice garoto Tudo certo Ok 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 Já são um Dois Beleza Dá bem Vou fazer mais um Então vai dar um Dois Três Aqui A partir desse aqui Ok 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 Vai faltar só aquela pedra Ali no meio Velho Que boa Eu vou aproveitar Vou passar lá Comprar essas gramas Já vou plantar Velho Nice garoto Daquela cansadinha De leve Então vou lá Passar a comprar Essas gramas Já vou jogar ali Essas gramas Velho Nice garoto Eu só não melhorei Eu só não melhorei ele Deve melhorar Essa é uma das coisas Que eu preciso melhorar Como é que estamos De ração Temos nove de galinha E vinte de vaca Teremos que comprar Hoje também Vamos começar o mês como? Gastando dinheiro Ah é terça-feira Estou trancado Isso aqui Ah que porcaria Fazer o que? Vamos ver se rola alguma coisa aqui Rolou Está acontecendo aqui Ultimamente Nossa comida Tem desaparecido Quem poderia estar brincando Com a nossa comida? Sim Eu devo aprender Aprender o gatuno Logo O meu bolo Foi roubado Era pequeno Eu tinha um rabo Eu vi alguém Com uma descrição Mas meus olhos São ruins Eu me lembro Que tinha uma voz alta Puta Vai falar tudo isso? Caramba Velho É o gato Malandro Deixa eu falar Com o gato Cadê o gato? Ah gato Maldito Cadê você? Eu vou te achar Olha o gato aqui Achei Eu sempre dou as sobras Para a gata A Anne Ela trouxe para cá Porque ela parecia doente Essa gata Parece que tem creme No rosto dela Mas é claro A gata é a gatuna O que foi? Foi a gata? Aqui é uma gata É uma gatinha Será que é só isso? Espera aí galera Já volto A CIDADE NO BRASILA Amém. 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 Muito legal! Eu já vou aproveitar, terminando minha máquina amanhã, eu já vou pedir para o Saibara fazer minha foice, velho. Ah, ou lá, precisa de alguma coisa? Sim, precisa de ação. Eu tenho 9, né? Eu estou comprando 91. Vai dar 100 e vai dar para 10 dias. Não, thanks. Ok. Para continuar mimado é foda, né mano? Agora eu vou passar lá embaixo, então, catar mais algumas coisas. Catar os bagulhos da primavera. E vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, então, o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí, pessoal. Ajuda muito, 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 muito mesmo. Se deixando um like. E adicione os favoritos também, se for possível. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Para ajudar na divulgação. Então, galera. No próximo vídeo, a gente vai fazer... Vai começar o inferno de molhar as plantas. E eu vou começar a pensar como é que eu vou fazer esse ano. Se eu vou realmente mostrar eu molhando todas as plantas. Ou eu mostro só uma vez. Depois, as próximas vezes que eu molhar as plantas, vai ser em off. E começa a mostrar só os eventos principais do game. Porque agora ele vai começar a ficar um pouco... Entedioso, assim, o jogo. Porque agora a gente já fez praticamente quase tudo. A gente precisa só fazer esses eventos. Tipo o que aconteceu agora ali, que a gente acabou de ir. Eu vou aproveitando esse vídeo. Antes de terminar o vídeo, eu vou jogar meus peixes ali no... No lago. Tem peixe pra caramba me jogar no lago, né? O cara ainda não parou de bater, velho. Puta que pariu. Guardar as florzinhas. Preciso subir lá e começar a pegar as flores. Precisa falar assim também, né? Por... Umas três viagens, velho, pra carregar esses peixes. É, três viagens vai dar. Temos bastante peixe, velho. Temos bastante peixe agora. Vamos ver uma coisa, ó. Seis. Nice, garoto. Vamos jogar os outros peixes. Peixinho, peixinho, peixinho. Bom, se você quiser peixe, é só se pedir que eu vou lá buscar na lagoa, tá? Tô avisando. Tô avisando. Beleza. Já estamos com vinte e dois. Vamos ver a hora que eles começarem a apropriar mesmo. Se não me engano, eu preciso ter cinquenta peixes pro cara me dar uma varia melhorada. Eu vou já dou a GPS. Vai ver o melhorar. Valeu o melhorar. Ok. Muito bom. Mais, muito legal. E aí, eu vou pegar os produtos da caixa. E aí, eu vou pegar os produtos da caixa. E aí, eu vou pegar os produtos da caixa. E aí, eu vou pegar os produtos da caixa. Obrigado.